Escuta Senhor Senhor, quando eu peço, pois mesmo Senhor sendo falho, eu sempre te anelo, me escuta Senhor quando eu busco, me escuta Senhor quando eu chamo, Pois mesmo que eu não falasse, o meu coração te buscasse, e das vezes que dobro os joelhos, e das vezes que peço em oração, Pra que tu acredites em mim, e na minha sincera adoração, mesmo que eu passe por lutas, Mesmo que as pedradas venham sobre mim, mas lá no fundo por mais que me doa, eu confio em ti. Escuta Senhor, quando eu falo, escuta Senhor quando eu me calo, Porque mesmo sem palavras, quero estar bem perto de ti. Se lembra quando estou deitado, lá dentro do meu quarto, e eu sempre busco a tua presença, preciso tanto de ti. Meu amigo, Espírito Santo, vem em mim Senhor, enche-me Senhor, eu te busco hoje aqui. Hoje aqui, não te afaste de mim, não te afaste de mim. Vem em mim Senhor, enche-me Senhor, eu te busco hoje aqui. Hoje aqui, não te afaste de mim. Meu amigo, Espírito Santo, não te afaste de mim. Meu amigo, Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.